Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Vocês agora estão vendo de novo o Padre André, Dom Alberto, como comunicou. Ele está junto com os nossos bispos auxiliares também, Dom Irineu e Dom Teodoro, na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que começa agora nesta semana, começou no último dia 15 de abril e vai até o dia 24. E, portanto, esta Assembleia aqui é de fundamental importância para os nossos bispos, porque é a escolha da nova presidência da CNBB, juntamente também com a presidência dos regionais da CNBB e depois é a aprovação do novo texto das diretrizes de pastoral, diretrizes de ação evangelizadora da Igreja. E, portanto, é feiramente uma Assembleia muito importante, da qual nós devemos acompanhar com as nossas orações. A título de curiosidade, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é uma das maiores conferências do mundo. Está junto com a Conferência dos Estados Unidos, onde, de fato, somando, são mais de 480 bispos presentes, contando com os bispos eméritos, mas são mais de 480 bispos que estão presentes aqui só na nossa região brasileira. O território também é imenso e, dessa forma, eles se encontram anualmente, eles fazem um retiro antes de começar os trabalhos da própria Assembleia. Se faz um retiro, esse ano esse retiro será justamente guiado por Dom Lírio Rocha, que é bispo, arcebispo da Arquidiocese de Mariana. E, assim, eles irão, então, fazer esta Assembleia. São quase 14 dias de trabalho, das quais, então, nós queremos aqui acompanhar também os nossos bispos, bispos de Belém, também os bispos do Regional Norte II, aqui da nossa região. E, assim, também como todos aqueles das quais o sinal da nossa Rede Nazaré de Comunicação possa chegar, que, portanto, os bispos sejam sempre iluminados pelo Espírito Santo. E, assim, meus irmãos e irmãs, nós iremos, nesses programas, falar um pouco sobre aquilo que é o jubileu, o jubileu extraordinário da misericórdia. Vocês sabem que, no último dia 11 de abril, o Papa Francisco, ele leu a bula de proclamação do jubileu que ele convocou, um jubileu extraordinário, dedicado à misericórdia. E, portanto, neste jubileu, que é um jubileu, de fato, extraordinário, um jubileu que iremos viver dos mesmos moldes, por exemplo, do jubileu dos dois mil anos de nascimento de Jesus Cristo, haverá a abertura da Porta Santa. Nós iremos falar um pouco sobre essas curiosidades do que seja um jubileu. O que significa, também, celebrar um jubileu para a nossa vida? Por exemplo, você percebe que, muitas vezes, nós celebramos um jubileu de matrimônio, 25, 50 anos. Os sacerdotes também, nós celebramos jubileu de 25, 50 anos. Paróquias, arquidioceses, ou seja, nós vivemos sempre na possibilidade de celebrar um jubileu. Um jubileu onde nós queremos lembrar, realmente, aquele evento, aquela situação que nós tenhamos vivido. E, portanto, o jubileu, ele é celebrado para poder recordar, realmente, este acontecimento na vida de uma pessoa ou na vida de uma instituição. Neste caso, o Papa, ele convocou um jubileu extraordinário para a Igreja, seguindo uma temática, uma temática que é justamente aquela da misericórdia. Portanto, hoje, nós iremos falar um pouco sobre o que diz respeito ao conteúdo da bula que o Papa Francisco leu, onde ele proclama, ele convoca para esse jubileu extraordinário. Nós iremos ver, depois, que ele mesmo explica o motivo pelo qual se convoca esse jubileu extraordinário. Ele é um jubileu, realmente, de fundamental importância, que, praticamente, é uma das expressões do seu pontificado. Você que acompanha o Papa Francisco desde o seu primeiro dia de pontificado, por exemplo, no primeiro Ângelos, já como Papa, na Praça de São Pedro, ele nos dá aquela famosa frase que, até hoje, não esquecemos, e que, de vez em quando, ele retoma, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E falava, portanto, da misericórdia. E a misericórdia, então, que é, segundo já os estudiosos e segundo aqueles que seguem os pontificados dos papas nesses últimos tempos, já percebem na figura do Papa Francisco uma imagem própria da figura do Papa, voltada para a misericórdia e também para os gestos. Vocês percebem que o Papa Francisco é o Papa também dos gestos, ou seja, nos gestos ele fala também, mesmo sem falar verbalmente, mas ele já com os seus gestos fala, com o modo como ele se comporta, o modo como ele entende as coisas mais simples, das mais elaboradas. Até mesmo já se pode ler artigos de pessoas que não têm religião agnósticas e que já reconhecem na figura do Papa Francisco uma figura de grande extraordinariedade. Extraordinariedade que é expressada também naquilo que nós já estamos acompanhando, que é a convocação, portanto, desse jubileu extraordinário. E aqui então o Papa Francisco irá para nós ver aquilo que de fato é o ano extraordinário da misericórdia. Ele leu então esta bula na qual ele já começa falando justamente de Jesus Cristo como o rosto da misericórdia do Pai. A título de curiosidade, como já tivemos a oportunidade de poder dizer aqui, todo documento papal ou uma encíclica, uma exortação apostólica, o título da encíclica ou da exortação apostólica é sempre tirado das primeiras palavras que o Papa usa quando ele escreve determinado documento. Isso é para dizer então que neste caso, o Papa Francisco intitula esta bula de proclamação do jubileu extraordinário, da misericórdia, justamente Jesus Cristo, o rosto misericordioso do Pai. E ele fala então, e nós iremos agora poder acompanhar e ver o que significa o conteúdo dessa misericórdia a partir da convocação do Papa Francisco para vivermos esse ano jubilar. É um ano, portanto, de fundamental importância, irá começar no próximo dia 8 de dezembro, irá até o próximo ano na festa, na solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então, ele está nos explicando as razões pelas quais ele convoca esse jubileu extraordinário. Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai, da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, depois de ter revelado seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, vagoroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia do Pai. Então, nesse primeiro parágrafo da bula de convocação para o ano extraordinário, o Papa Francisco já nos fala que essa misericórdia atinge, de fato, o seu clímax, clímax, ou seja, o seu ápice, na pessoa de Jesus de Nazaré. De várias formas, Deus sempre demonstrou esta sua misericórdia. Celebramos, por exemplo, no último segundo domingo da Páscoa, a festa da misericórdia, que foi instituída pelo Papa São João Paulo II. E ali nós entendemos o que significa misericórdia, ou seja, é quando o Pai está sempre disponível para oferecer o seu amor, para oferecer a salvação. E nessa disponibilidade, mesmo diante dos nossos pecados, na liberdade que nós temos, nós podemos aceitar ou não, de fato, essa misericórdia que Ele sempre pode nos oferecer. E Ele nos demonstrou de diversas formas essa misericórdia, Ele nos demonstrou de diversas formas desde quando a Moisés, como diz o Papa Francisco aqui na sua bula de proclamação do jubileu extraordinário, quando Ele revelou o seu nome a Moisés, eu sou aquele que sou. E depois de diversas formas, por meio dos profetas no Antigo Testamento, e hoje também para você, para você. Ou seja, nós percebemos que o Papa, Ele está nos ajudando a entender que Deus, nosso Pai, assim como mostrou a sua misericórdia, mostrou o seu amor, quem Ele é continuamente, hoje também, na nossa história, Ele quer demonstrar aquilo que Ele é. E, portanto, demonstrando aquilo que Ele é, nós iremos perceber que o que Ele é, é amor. O que Ele é, é misericórdia. E, dessa forma, então, o Papa está nos convidando, precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia, fonte de alegria, serenidade e paz, é condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. E, portanto, é o ato último, o supremo, pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem porque nos abre o coração e a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação dos nossos pecados. Então, nós vemos aqui três conceitos de misericórdia que o Papa Francisco está nos oferecendo. Misericórdia é a palavra que revela a Santíssima Trindade. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração. Misericórdia é o caminho que une a Deus e o homem porque nos abre o coração e a esperança. Nós iremos, então, comentar o que significam esses três aspectos da misericórdia. E, portanto, continue aqui conosco na nossa TV Nazaré com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o ano extraordinário, o jubileu extraordinário da misericórdia que nós iremos viver este ano a partir do dia 8 de dezembro, convocado pelo Papa Francisco. É um jubileu que, como diz o próprio nome, é de fato extraordinário porque justamente ele é, por iniciativa do próprio Papa, convocado para que toda a Igreja viva. O último jubileu que nós vivemos foi justamente o jubileu dos dois mil anos de nascimento de Jesus Cristo. E, dessa forma, então, a modalidade com a qual esse jubileu será vivida está sendo explicada justamente nesta bula que nós estamos comentando. Nós falávamos, então, que o Papa Francisco já começa intitulando a bula com a frase Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Então, aqui nós percebemos a caráter cristocêntrico, assim chamado, ou seja, a parte de Jesus Cristo, aquilo que, de fato, ele quer explicar como misericórdia. Depois, nós vimos já no segundo parágrafo, aquilo que diz respeito aos três conceitos que ele já nos apresenta do que seja a misericórdia. Primeiro, a misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Serem três pessoas, um só Deus, é um grande mistério. E um dos mistérios que pode nos fazer lembrar aquilo que, de fato, é a essência da Trindade é olhar para a misericórdia. Ou seja, a Trindade, ela se expressa a nós, a Trindade, ela se mostra a nós, por exemplo, todas as vezes que nós fazemos o sinal da cruz, quando fazemos o sinal da cruz, já estamos reconhecendo em nós aquilo que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, ele fala que a misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Ou seja, Deus vem por meio de Jesus Cristo ao nosso encontro. E como ele vem ao nosso encontro? Justamente por meio da misericórdia. Deus continuamente, ele está presente no meio de nós, ele vem ao nosso encontro. Mas esse encontro é justamente o encontro do qual nós questionamos a nossa vida, mas questionamos a nossa vida para que possamos entender melhor a profundidade do amor que ele tem por cada um de nós. E por isso, por meio dessa misericórdia, ele vem ao nosso encontro. Pois a misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa. Ou seja, a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Ou seja, nós então falamos desse irmão, nós percebemos aquilo que de fato é a sua presença, a presença, a presença de Deus na vida do outro, naquele que nós convivemos. E portanto isso é muito importante e faz então uma síntese daquilo que pode ser a misericórdia do Pai. Nós então, meus irmãos e irmãs, continuamos no terceiro parágrafo já da Bula, que o Papa Francisco escreve, nos falando a momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar os olhos na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia como tempo favorável para a igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes, aqueles que acreditam em Deus. Ou seja, nós percebemos que então há momentos em que de maneira mais intensa somos convidados a fixar os olhos na misericórdia do Pai. O jubileu, portanto, extraordinário da misericórdia para este ano e o próximo ano, ano 2016, nos convida a ter uma forma de poder olhar o que significa a misericórdia do Pai para todos nós, o que significa a misericórdia do Filho, o que é a misericórdia do Espírito Santo, esses três Pai, Filho e Espírito Santo que revelam o seu mistério por meio da misericórdia. Então, olhar fixo na misericórdia vivendo este ano. O ano santo abre-se-á, portanto, no dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição. Esta festa litúrgica indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus não quis deixar a humanidade sozinha à mercê do mal. Por isso, pensou e quis dar Maria, Santa Imaculada, no amor, para que se tornasse a mãe do Redentor do homem. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Na festa da Imaculada Conceição, teria alegria de abrir a porta santa. Será, então, uma porta da misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nesse terceiro parágrafo, o Papa Francisco está nos ajudando a entender a relação entre a misericórdia que será celebrada nesse jubileu extraordinário e a pessoa de Maria. Deus sempre quis mostrar a sua misericórdia, ou seja, ele sempre quis se mostrar no seu perdão, no seu amor. Mesmo diante da gravidade do pecado que o homem comete, que é aquele justamente de poder ultrapassar o seu limite e querer ser como ele. Mesmo assim, Deus nunca desistiu da nossa humanidade e, por isso, então, ele envia o seu filho para assumir a nossa própria humanidade. E como é que o seu filho assume a nossa humanidade? Encarnando-se no seio da Virgem Maria. Portanto, ela se torna a mãe do Redentor e também ela se torna a mãe de todos nós, porque somos filhos no Filho de Deus. E, mais ainda, ele nos dá algumas indicações que são muito importantes também para a nossa vida hoje, no nosso dia a dia. Por exemplo, ele fala que, perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Isso, de fato, é uma coisa muito importante para todos nós. Pensem que hoje, eu sempre digo isso quando tenho oportunidade de fazer uma reflexão, uma palestra, uma catequese em nossas comunidades, paróquias ou eventos, que, pastoralmente, nós percebemos que um dos grandes desafios hoje para o nosso cristianismo é o perdão. Quando você, por exemplo, recebe uma ofensa, recebe uma crítica, eu dediquei, inclusive, nos últimos programas que fiz, aqui no Conversa com o Meu Povo, eu dediquei uma série de programas sobre o perdão, justamente pelo próprio fato de que o perdão é algo que ele não deve ser só entendido e vivido de uma forma automática e até mesmo, entre aspas, milagrosa. Mas o perdão, ele, antes de tudo, acontece em mim mesmo. O perdão, antes de tudo, ele acontece quando eu amadureço esse conceito de perdão na minha vida, quando eu me sinto perdoado pelos pecados ou pelo mal que eu cometi, porque ninguém é livre do pecado, como fala o Papa São Leomagno, em um dos sermões de Natal, quando explica a encarnação de Jesus Cristo, ele fala, nenhum homem nasceu isento do pecado. E por isso, para nos resgatar na nossa humanidade, Deus se fez homem. Deus veio ao nosso encontro encarnando-se no seu Filho, no seio da Virgem Maria. Então, se nós levamos em consideração que, de fato, nenhum de nós está isento do pecado, não é só o fato de podermos priorizar aquilo que nós sofremos, mas também aquilo que nós vivemos, aquilo que nós provocamos em relação tanto a Deus, que nós chamamos de pecado, como também ao outro. E isso, então, já nos dá uma possibilidade de poder olhar para nós mesmos e nos sentir perdoados por Deus, com essa própria frase, com essa expressão do Papa Francisco, quando nos fala, fazendo a relação justamente da figura de Maria, Mãe do Redentor, e da misericórdia. Ou seja, perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. Diante da gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. Isso significa dizer que, humanamente falando, e até isso psicologicamente é natural também, que nós nos sintamos, nós sintamos com aquilo que nós sofremos, ou seja, nós nos sentimos tristes, amargurados. Muitas vezes nascem nesse momento sentimentos de vingança, de indiferença e assim por diante. É uma coisa que não é muito fácil, lidar com os sentimentos não é fácil. Mas olhando para a misericórdia de Deus, e sobretudo agora neste tempo em que nós iremos insistir na reflexão da misericórdia, olhar, pensar, que mesmo diante da gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. Então Deus não pensa como nós, mas ele apesar de ser ofendido continuamente com os nossos pecados, de viver a ingratidão da vida, então o que acontece da nossa vida? Mas ele responde com o perdão. Ele nos perdoa. É um mistério. E justamente por ser um mistério é que nós somos convidados a viver com a nossa fé, tendo os olhos fixos nele, tendo os olhos fixos nesta misericórdia. Então o Papa lhe continua falando justamente, falando das indicações práticas desse jubileu extraordinário. No domingo seguinte, terceiro domingo do advento, abrícia a porta da Catedral de Roma, a Basílica de São João de Latrão e em seguida será aberta a porta santa das outras Basílicas Papás. Estabeleça que no mesmo domingo e cada igreja particular na Catedral, que é a igreja mãe de todos os fiéis, ou na concatedral, então numa igreja de significado especial, se abra igualmente durante todo o ano santo uma porta da misericórdia. Por opção do ordinário, a mesma poderá ser aberta também nos santuários, meta de muitos peregrinos que frequentemente nesses lugares sagrados se sentem tocados no coração pela graça e encontram o caminho para a conversão. E assim cada igreja particular está diretamente envolvida nesta vivência. Dessa forma nós estamos comentando a bula de convocação do ano extraordinário, do jubileu extraordinário, da misericórdia, iremos comentá-la ao longo desses programas e que a misericórdia de Deus de fato possa, meus irmãos e irmãs, estar sempre presente na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.